A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A história começou quando um relógio esquisito Grudou no pulso dele, vindo lá do infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito, eu tenho 10 Corrida contra o tempo Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Um ser alienígena que bota pra quebrar Eu tenho 10 Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge do opressor Moleque muito irado seja onde for E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bem 10. Supremacia alienígena. Muda de forma e salva o mundo, diante de um problema. Coragem é problema. Bem 10. Se alguém chegar e destrói. Bem 10. Omniverse. Bem 10. Minha criança só quer brilhar. Se precisa de um herói, ele é só dessa chamar. Bem 10. O relógio que ele usa e custa. Tudo é de forma e salva o mundo, diante de um problema. Coragem é problema. Bem 10. Bem 10. Semana. Bem 11. Somos galáxicos. Bem 10. He's a kid and he wants to have fun. But when you need a super hero, he gets the job done. Bem 10. With a device that he wears on his arm. He can change his shape and take the world from harm. When trouble's taking place, he gets right in his face. Emo 10. When lones are on the line, it's hero time. Bem 10. O que é isso?